Eu declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Economia, Indústria e Comércio com a presença dos deputados Valdeque Carneiro, Célia Jordão e Alexandre Freitas. Obrigado, senhor. O deputado Dionísio Lins é o projeto de lei nº 2.555 de 2017, de autoria dos deputados Conte Pitempur, Gilberto Palmares, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro e Zeidan. O parecer do relator é favorável ao projeto. Como votam, então, os deputados presentes? Por favor. Eu acompanho o parecer do relator. Eu voto com o relator também. Eu também. E o Alexandre? Está sem som. Ele não se acha positivo. Então, aprovado, não é? Ele votou com a mão. Não é isso, Alexandre? Alexandre é favorável? Acompanhe o relator, Alexandre. Estão me escutando? Sim. Agora sim. Ah, sim. Acompanhe. Ótimo. Então, aprovado. Bom, o segundo projeto relatado pelo deputado Dionísio Lins é o projeto de lei nº 3.052 de 2020, de autoria do deputado Dr. Deodalto. O parecer do relator foi favorável. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Acompanho. Também acompanho. Aprovado. Terceiro projeto de lei relatado pelo deputado Dionísio Lins é o projeto de lei nº 3.894 de 2021, de autoria do deputado Carlos Macedo. O parecer do relator foi favorável com as emendas da CCJ. Eu voto contrário. Se você tiver essa generosidade comigo, eu agradeço. O voto do deputado Alexandre Freitas é contrário da Sérgio Jordão e do deputado. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator também. Eu também voto com o relator. Lembrando que já acabou a pandemia, né? Nem precisa mais usar máscara. Trata de disponibilização de recipientes para o armazenamento de máscara. Mas já votou, né? Mas tudo bem. Pode continuar? Pode continuar. Vamos lá. Bom, o quarto projeto de lei relatado pelo deputado Dionísio Lins é o projeto de lei nº 2.480 de 2020, de autoria do deputado Felipe Soares. O parecer do relator é favorável ao substitutivo da CCJ. Como voto a deputada Célia? Eu acompanho o relator. Como voto a deputada Alexandre Freitas? Acompanho também. Deputado Valdeque? Eu voto com o relator também. Eu também acompanho o voto da relator. Então, aprovado. Eu agora solicitaria a deputada Célia Jordão que emita os seus pareceres aos projetos. Projeto de lei nº 958, projetos de lei nº 1541, nº 44, nº 42, nº 35, nº 87 e nº 44, nº 34. Projeto de lei nº 958, de 2011, de autoria do deputado Dionísio Lins, meu parecer é favorável com as emendas modificativas abaixo. Ao artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação. Os eventos privados de grande porte a serem realizados em áreas públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em parcerias entre poder público e instituições privadas, deverão, em contrapartida com o município respectivo, destinar doação financeira à saúde local, cujo valor será definido pela administração municipal voltada a promover e atender, principalmente, as necessidades da população residente no local. Artigo 5º. As parcerias público-privadas deverão obedecer o que dispõe à Lei nº 5.068, de 10 de julho de 2007. Como voto, deputado Valdeck? Voto com a relatora. Deputado Alexandre? Voto com a relatora. Eu também voto com a relatora. Aprovado. Próximo. Próximo parecer ao projeto de lei nº 1.541, de 2016. Meu parecer é favorável com as seguintes emendas. Emenda modificativa ao artigo 1º. É facultado aos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro inserir nos editais de licitação para contratação de bens e serviços cláusula que preveja a possibilidade de participação e adesão da pessoa jurídica ao programa Empresa Cidadã, de que trata a Lei Federal nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. E o artigo 4º. A empresa que aderir ao programa Empresa Cidadã e, assim, após a celebração do contrato, descumprir as exigências do programa federal, incorrerá em multa a ser estabelecida previamente no contrato. Esse é o meu parecer. Como voto, deputado Valdeck? Voto com a relatora. Deputado Alexandre? Voto com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Aprovado. Próximo. Próximo. Parecer ao projeto de lei 4.442, de 2018, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Parecer favorável com as emendas abaixo ao artigo 2º e artigo 3º. Artigo 2º. Fica com a seguinte redação. Para a consecução dos objetivos desta lei, as imagens dos animais geradas pelas câmeras serão gravadas e disponibilizadas pelo prazo de 120 dias para fins de fiscalização dos órgãos competentes. E é o artigo 3º, que fica com a seguinte redação. Os abatedouros para fins desta lei promoverão a instalação dos equipamentos citados no artigo 1º dentro do prazo de 180 dias. Como voto, deputado Valdeque? Com a relatora. Como voto, deputado Alexandre? Favorável também. Também voto com a relatora. Aprovado. Próximo. Por favor. Próximo projeto de lei 3.587, de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha. O parecer é favorável com a emenda modificativa ao artigo 1º, com a seguinte redação. As redes de mercados, supermercados e quaisquer outras instalações físicas de venda de alimentos e de bebidas, contendo açúcares adicionados, edulcorantes, salgados e sintéticos ou produtos alimentares ultraprocessados, ficam obrigadas a organizarem a disposição desses alimentos e dessas bebidas em gôndolas ou locais que permitam a fixação das mensagens mencionadas nos artigos que se seguem de forma clara e visível à clientela do estabelecimento. Esse é o parecer. Como voto, deputado Valdeck? Com a relatora. Como voto, deputado Alexandre? Eu voto contrário ao projeto. Eu voto com a relatora. Próximo. Próximo projeto de lei 4.434, de 2018. O parecer é favorável com as emendas da CCJ. Como voto, deputado Valdeck? Com a relatora. Deputado Alexandre? Não, esse aí é o que está votando. Só um segundo. Pois não. Ah, tá. Acompanhe a relatora. Eu também acompanho a relatora. Aprovado. Agora. Eu solicito agora ao deputado Valdeck, Carneiro, que emita os seus pareceres a esses projetos. Bom, item 10 da pauta, projeto de lei número 3.019, de 2017, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a fixação de cartazes informando a proibição de cobrança de taxa de extravia em estabelecimentos específicos e da outras providências. A CCJ fez uma emenda modificativa ao artigo 4º, para que ele versasse da seguinte maneira. A fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, bem como a aplicação das sanções correspondentes, ficará a cargo de órgãos públicos designados no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo respeitado devido processo administrativo. Então, meu parecer é favorável com a emenda da CCJ. Como vota, deputada? Acompanho o relator. Como vota, deputado Alexandre? Mais um projeto de lei que obriga alguém a colocar um cartaz, né? Mantendo a minha coerência, voto contrário. Eu acompanho o voto do relator. O próximo. É o item 11 da pauta, emenda de plenário ao projeto de lei nº 748, de 2019, da deputada Franciane Mota, que torna ilegal produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, substâncias ou matéria-prima destinada à preparação do MMS, solução mineral milagrosa. A emenda de plenário apresentada pelo deputado Alexandre Freitas, na minha opinião, contribui para aprimorar a matéria. Ele pede para acrescentar um parágrafo único ao artigo 1º, deixando claro que as vedações impostas no CAPT se aplicam, então, somente à manipulação de clorito de sódio e qualquer ácido para obtenção do dióxido de carbono que tenha como finalidade a ingestão do produto final. Inclusive, a Comissão de Saúde examinou essa emenda e também foi favorável. No meu parecer, portanto, é favorável à emenda de plenário. Como vota, deputada? Eu acompanho o relator. Como vota, deputada Alexandre? Eu voto favorável. Você costuma ser contra todas, então? Contra a minha emenda, não. Você contra a sua própria emenda. Podia ter repensado. Quer um tempo para pensar, Alexandre? Eu acompanho o relator e parabéns pela sua emenda. Obrigado. Próximo. Próximo item, presidente, é o item número 12. Eu queria pedir a vossa excelência para retirá-lo de pauta. Eu queria reexaminar o meu parecer à luz do que estamos discutindo na CPI dos trens, na qual eu sou o relator, então, eu queria mais um tempo para emitir o parecer. De acordo. Você vê, quando eu vou acompanhar o Valdé, que ele retira de pauta. Estou desconcordando. De acordo. Pois não. Bom, e tem o item número 13 agora, que é o projeto de lei número 662, de 2015, da deputada Tânia Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e adaptação de eventos realizados ao ar livre a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e da outras providências. Trata-se aqui, no caso, de uma emenda de plenário. A emenda de plenário que foi apresentada a esse projeto, a meu ver, mantém a preocupação com a acessibilidade, mas restringiu muito a possibilidade de realização do evento. Então, eu fiz uma... Eu acolhi a emenda com subemenda para que o texto ficasse nos seguintes termos. Os dispositivos de acessibilidade deverão ser adaptados à natureza do evento, de modo a garantir a inclusão da pessoa com deficiência, sem prejudicar a proposta original da atividade. Porque uma coisa é fazer o evento para cinco pessoas, outra coisa é fazer o evento de grande porte, de cinco milímetros. Pois é, os dispositivos devem ser adaptados à natureza e ao volume do evento. Portanto, eu parecia favorável à emenda com subemenda. Como vota, deputada Célia? Eu acompanho o relator. Como vota, deputada Alexandre? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, portanto, aprovado. Nada mais havendo a tratar, a reunião está encerrada. Obrigado, meu filho. Uma boa tarde a todos, hein? Boa tarde a todos. Temos reunião plenária extraordinária daqui a pouco, 15 para as 3. Vamos lá.